Você vê a comunidade aqui na TV Cidade Verde, Laércio, seja bem-vindo. Como é que vai, rapaz? Ótima tarde. Boa tarde, boa tarde a todos vocês sintonizados aqui na TV Cidade Verde, no Jornal do Piauí, com o nosso querido amigo Joelson Jordani. Dia importante hoje, que você dedicasse o CV Comunidade a essa data tão importante e fundamental na promoção da saúde e da inclusão, meu caro Laércio. Hoje é dia mundial da conscientização do autismo, né? E é um assunto que a gente tem que ficar atento, porque hoje em dia, a cada 36 pessoas, Joelson Jordani, uma nasce com autismo. Eu, particularmente, tenho vários primos autistas, vários amigos autistas, amigos de famílias que têm autismo na família. Enfim, eu quero dedicar de todo o coração a minha consideração, a minha solidariedade e todo o empenho que eu tenho para ajudar vocês, tá bom? Sou padrinho da galera do TDAH, o neto, meu amigo do Mocambinho, parentes, enfim. Famílias que passam por dificuldades para tratar algumas crianças, para conviver e também encontrar os direitos dessas pessoas para não serem descriminalizadas. Tem também o discautismo. É só você passar a mensagem para o WhatsApp do discautismo reclamando de alguma coisa, foi destratado e tudo mais. É o 994-1102-12, 994-1102-12. Neto, aquele abraço para você, Kilsa, aquele abraço para você, um abraço para todos pelo carinho, tá bom? E o CV Comunidade, que tem oferecimento de Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé, traz para a gente duas histórias, histórias de retorno, que é das nossas visitas do TV Comunidade, histórias de duas anas que recebem a ajuda das pessoas. Inclusive, uma delas foi apadrinhada pelo pessoal de religião, por religiosos, o grupo Vicentino, que apadrinhou essa família, só vai largar a mão dessa família quando eles estiverem dependentes, como eles fazem com várias outras famílias, com alimentação, orientação em estudo, material escolar e tudo mais. Vamos ver a matéria, a história dessas duas anas, agradecendo também o anjo do bem, que mudou a vida da dona Ana. Veja aí no CV Comunidade. Voltamos contar a história de Ana Kelly, da Zona Norte, mãe de quatro filhos, um deles especial. A família é muito carente. Depois que apareceu no CV Comunidade, sempre recebe doações. O grupo Vicentino, por exemplo, faz visitas frequentes, abraçou a causa e agora cadastrou a família de Ana Kelly, como família assistida da instituição, até material escolar, além de comida. Os Vicentinos levaram. Trouxe essa cesta básica, alguns cadernos e material escolar, né? Porque as crianças também têm que se ajeitar e tudo, porque eu tenho material também escolar lá, que dá pra gente poder dar uma ajuda. E agora eles podem se alimentar direitinho pra poder ir pra escola. E tô vendo que estão bem interessados na parte do material aqui. E Deus queira que se crê sempre pra poder estudar. Vamos lembrar da história de Dona Ana Maria Pereira, uma linda e simpática senhora que chamou o CV Comunidade para pedir uma cadeira de rodas. Ela tem muitas limitações pra se locomover. Abre as asas, anjo do bem. O anjo do bem doou a cadeira. Mais que isso, doou liberdade, uma alegria contagiante. Dona Ana agora pode visitar as vizinhas, que não via há dias. E ao médico, com mais conforto, ficar na porta de casa, já fui logo contar a boa nova de Dona Ana para todos. Mais um apresentão, comadre Ana, viu? Valeu, demorou, mas chegou. Chegou, né não? A menina não demorou não, esse daqui não demorou não, comadre. Eu ganhei logo lá em casa. Foi? Foi rápido, não foi não? Foi rápido, muito rápido. Eu ganhei minha cadeira. Graças a Deus. Mas foi um anjo do bem que sensibilizou com a história da senhora. Só tenho a agradecer lá. Quando a gente recebe um presente desse aí, é muito maravilhoso. Ela tinha uma, mas emprestava, todo mundo que estava de cadeira de roda, que precisava, ela emprestava. Coração bom dela também, né? Aí quebrou, precisava de outra. É, meu marido usou, foi muito dia a cadeira dela. Tanto tempo que a gente mora tão perto, não se vê. Por quê? Ela vem de casa, não sai de cadeira de roda? Não sai, e eu saio de manhã, chego de noite, quando a gente vai à cozinha e nem se vê. Agora com a cadeira de roda, ela vem se lever. Ela vem aqui na minha casa, pode vir. Facilitou, não facilitou a cadeira de roda para ela? Muito. Obrigada pelo Laércio, obrigada por esse anjo do bem, obrigada e que ele ajude mais pessoas que precisam e que necessitam, porque tem muita gente necessitando. Valeu. O CV Comunidade agradece as doações que mudam a vida das pessoas. Nosso agradecimento a todas as pessoas que têm solidariedade com essas histórias trazidas aí pelo CV Comunidade. E que bom ver, né, Laércio? Que as coisas vão dando certo, que as coisas vão se encaminhando. É impressionante, né, como a gente tem ajuda não só das saades que vêm sempre com respostas e às vezes uma resposta rápida de ajeitar ruas, galerias e tudo mais, como também águas de Teresina, tem também a questão da energia. A gente tem uma equipe de colaboradores do CV Comunidade muito forte, né, como também pessoas às vezes que não querem nem aparecer como o anjo do bem e outras entidades, como também o Grupo Vicentino, pessoas de bom coração que fazem pics sem saber quem é. Então é muito interessante.